Oi, embaçada, tudo bom com vocês? Bão, bão, deve estar assistindo uma lareira na casa, né? Porque aqui tá frio, fubá do céu! Toda situação que o cachorro foi abandar o rabo na rua, quebrou o rabo. Tá demais, tá muito frio. Hoje amanheceu com 6 graus na minha cidade. Isso não é temperatura que se tenha? Onde vocês viram? Eu não sou pinguim, querido? Eu tô mais com uma galinha. Aí, mentira, gente do céu. A embaixaria já seio, né? Bom, vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, fubá. É que vocês mandam? Obrigado por vocês mandarem presente, viu? Eu fico muito feliz. Tô tirando a remela do zóio porque... Tô com... emocionado. Mentira. Fora de lavar a cara. É o frio, fubá, é o frio. Eu tenho certeza. Dois terços dos youtubers que tá fazendo vídeo hoje, no estado de São Paulo, tá do sem banho. E eu fumei, querida. É o pão de dos azedos. O pão de dos azedos. Ai, crente dos pais. Gente, pai, baixaria. Meu Deus do céu. Eu vou trocar de inscrito, só não falar com isso, ó. Se inscreva no canal, viu? Se inscreva. Não seja coração peludo. Baixa o Cima e coração peludo jamais. Então se inscreva, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube avisar se vocês têm vídeo novo. Que daí ele entucha mais vindo no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá. Poder fazer a coisinha que tem que fazer aí. E vamos que vamos abrir os presentes. Vocês tão me confundindo já. Primeiro, fubá, esse daqui. Deixa eu ver quem que ele é. Espera aí. Cadê o remetente aqui? Não tem? Gente, é uma surpresa. Ah, ele é da Maria. E a Maria é de Uberlândia, Minas Gerais, fubá. Vamos ver o que a Maria mandou aqui. Espera aí. Só uma passada de faca aqui que nós já sabemos o que se trata. Espera lá, espera lá. Ai, senhor. Uma canseira hoje. Se os mestres de serviço que eu já fiz aqui em casa hoje, vocês teriam piedade de vir aqui me ajudar. Espera aí, fubá. Olha lá. Primeiro, uma cartinha. Por favor, leia. Sida. Sida? Mas não era o nome? Ah, é Maria Aparecida. Por isso que é Sida, né? Vamos lá. Como se por favor leia? Eu leio todas as cartas aqui, querida. Tem carta que eu não leio inteira, mas que eu leio, eu leio. E um dia eu ainda leio tudo. Eu ainda leio. Eu ainda leio tudo inteirinho aqui, ó. 24 de... Do 7. Do 7 é o quê? Julho? 24 do 7 de 2024. Hoje está frio em Uberlândia. Nossa, me leia tudo, mas a letra também é uma tristeza, né? E pra ler? Amo você. Pelo menos a parte eu vi. A boneca fiz com muito carinho. Com o quê? Cozinha? Foi? Com o quê? Ai, senhor. Olha. Eu tenho certeza que é uma médica que mandou, né? Que... Como que é? Que meu... Que creu? Que creu meus? Que creu meu filho? Gente, o que é isso? Três amores virem Jesus como seu único salvador. Gente, pra minha parte de Jesus, eu entendi. Mas isso é pecado, né? Você vai ter sua casa. Tenho certeza. Deus abençoe. Logo eu vou. Amo você e seu jeito. Não tenho nem seu tipo. O quê? Seu tipo de preconceito. O que é isso? Gente do céu. Daí tem toda a carta que... Vocês sabem que eu olho e leio pra vocês. Que é essa que nem que eu quisesse, eu não tô dando conta. Estou mandando... Ah, ela falou o nome do presente. Gente, vocês não podem contar o que vocês estão mandando na carta aqui. Eu falei, senão acaba a surpresa. Já sei o que vai ser, querida. Mas, né? Vamos fingir que eu não sei. Espera aí. Fingir que eu não sei o que ela mandou aqui pra mim. Ai, não acredito que você mandou isso, menina. Nunca é o que eu esperava. A Fernanda Montenegro, né, Fubá, no céu? A interpretação. Ai, eu juro pra você. Nunca que eu ia saber. Muito obrigado. Deus te abençoe. Uma Bíblia sagrada. Deus te abençoe. Falar igual a gente tiver, né? Deus te abençoe, minha filha. Fala sobrando, né? Deus te abençoe. É uma Bíblia, Fubá. Bíblia sempre é bom, né? Eu tenho Bíblia aqui em casa, mas Bíblia nunca é demais. Ai, Fubá, como que eu ia imaginar, menina? Nunca nesse Brasil. Espera aí, a atriz tem que encarnar, né? Nunca que eu ia imaginar uma boneca. Ai, Fubá, obrigado. Tem que ser assim, né? Porque você escreveu na carta aqui pra mim o que que era. Eu já li tudo. Mas olha que belezinha, Fubá. Uma bonequinha, sabe que ela lembra? Aquelas bonecas dorminhoca que ficavam em cima da cama antigamente. Se você lembra da boneca dorminhoca, um beijo para o Zinho que vocês viram. É igualzinho, né? A boneca dorminhoca. Ai, que capricho. Olha a sainha dela, Fubá. Puxar aqui, que era uma boneca de minha família, né? Ficar com a saia puxada pra cima, imagina? Olha o cabelinho que nem no meio hora que eu acordo. Que chique. Muito bonitinha a bonequinha. Daí tem mais isso aqui, Fubá? Deixa eu ver o que que é. Espera lá. O que que é isso daqui? Mentira, gente. Vocês estão mandando conta pra mim. Gente, por Deus do céu. Ai, Cida do céu. Eu tô fazendo uma cumba com caldo quinoa pra poder pagar as dívidas da minha casa. Que eu comprei. Vocês estão mandando conta pra mim? Gente, é verdade. Cida, olha. Eu sinto muito. Mas eu não vou poder te ajudar. Eu tenho 10 anos pra pagar minha casa agora. Se vocês ajudar o canal crescer, talvez eu vá ter condições financeiras de ajudar vocês. Mas, sinceramente, não dá, Fubá. Tô roubando vela da igreja pra acender aqui em casa em dia de escuridão. Vocês me mandando conta. Eu falo brincando, mas é a primeira vez que alguém manda conta pra mim. Gente do céu. E conta alta ainda, menina. Como que você foi? Você enfia uma conta dessa? Senhor Glorioso. Ah, eu sinto muito. Aproveita que é a época de eleição e procura um vereador. Porque a cadela aqui não consegue ajudar. Sinceramente, Fubá. Mas Deus te abençoe que você consiga. Me mandou também, Fubá. Um Todd e um Negresco. Obrigado, olha. Podia ter economizado aqui pra ajudar a pagar a conta. Apesar que um Todd e um Negresco não chega nem um centavo da conta. Gente, conta alta, mais de mil reais. Deus te abençoe que você consiga, Cida do Céu, um beijo no seu coração. Porque eu, sinceramente, você bateu na porta errada. Eu tô com mais dívida que, olha, que o talão que eu tenho em casa tá da grossura da Bíblia que você mandou pra mim. Não tá fácil pra ninguém, querida. E Deus te abençoe. E o próximo aqui, Fubá, é uma cartinha mesmo. Vamos ver de quem é essa cartinha aqui. É da Mariana. E a Mariana de Mogi das Cruzes, São Paulo, ó, Fubá. Cheio de adesivinho. Olha lá que bonitinho. Tem adesivinho aqui, tem adesivinho aqui atrás. Tudo bonitinho, né? Tudo enfeitadinho. Deixa eu abrir aqui. Passa esse leito aqui, Fubá. Daí não rasga a carta que tá aqui dentro. Né? Gente, eu tô passada. Vocês creem que eu pago em conta, tá demais. Apesar que esse tempo veio pra mim uma carta também de uma moça que queria que eu ajudasse ela por dentro, na boca. Eu não sou rico, gente. Eu não sou cis-youtuber rico. Eu sou da laia dos pobres. Eu não sou dessa turma. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que que tem. Olha, Fubá, vários adesivinhos. Olha que belezinha. Espera aí. Ó, tem o adesivinho do cachorrinho pra colocar, grudar nas coisas. Eu tinha o adesivo, Fubá, da Sailor Moon, antigamente. Era um desenho que eu gostava, antigamente, né? Hoje eu não assisto mais, mas eu gostava da Sailor Moon. E daí eu guardei por muitos anos o meu adesivo da Sailor Moon. Quando eu penso que não, daí eu mudei de casa lá em Sorocaba, meu amigo grudou na porta. E eu queria grudar na garganta dele. Eu não acredito que ele fez aquilo. Acabou o meu adesivo. Porque quem gosta de adesivo, geralmente não gruda os adesivos, né? A gente guarda. Você grudou em algum lugar e tá bonito. Mas daí você perde o adesivo, né? Porque daí não é mais adesivo. Daí já tá grudado. Então, geralmente, eu guardo essas coisas, ó. Então, ela mandou aqui, ó, do passarinho, do joinha. Que belezinha, Fubá. E mandou também esse adesivinho aqui de um coelhinho e do cachorrinho. Olha que belezinha. Fofinho, né? Da vontade de abraçar. O cachorro é o pregoso de morder, gente. Mas o coelhinho, apesar do gato, é o pregoso de arranhar. O gato e o coelho de arranha, né? Depende do humor, é isso. Mas olha que belezinha. E daí tem uma cartinha aqui, Fubá. Deixa eu ver aqui. Pera lá. Ó. A carta bem enfeitadinha também, ó. Com letrinha bonita. Pintadinha com um adesivo. Oi, Fubá. Tudo bem? Me chamo Mariana. Sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Estou aqui escrevendo essa cartinha com todo o meu carinho. Conheci seus vídeos através do meu irmão e minha cunhada, que amam te assistir. E passei, desde então, a ver você também. Amo seus vídeos. Dou muita risada. Você é uma pessoa iluminada. Continue sempre assim. Passando a nós toda a sua alegria e ousadia. Será que é isso? Eu não sou uma pessoa ousada. Eu sou. Te desejo muito sucesso sempre. Sou sua fã. Um grande beijo pra você. Que Deus abençoe sempre os seus planos. Assinado Mariana. Beijo, Fubá. Ai, que chique. Obrigado, gente do céu. Obrigado que você tá me assistindo, viu? É muito importante o carinho dos seis pra mim, sabia? Eu gostaria que todo mundo que me assiste não me abandonasse. Porque tem gente que vem todos os dias aqui e me assiste, né? Mas tem gente que me assistiu uma vez na vida e não volta mais. Tem gente que me esquece. Tem gente que tá perigueteando por aí. Não vem me assistir. Tem um milhão de inscritos aqui. Cadê esses bonitos, né? Cadê? Mas ainda bem que vocês me assistem. E isso me deixa muito feliz. É o carinho dos seis que alimenta esse canal, viu? É o carinho dos seis que faz eu assistir o vídeo todo dia aqui. Então, Mariana, um beijo no coração dos seis, viu? Muito obrigado, né? Muito obrigado pela cartinha. Muito obrigado pelo carinho. Nunca vou cansar de agradecer o carinho que vocês têm por mim. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido. Volto a falar. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, Fubá. Eu ajudava vocês com as contas dos seis. Pagava a conta. Quase sempre as pessoas mandam pra mim. Ai, Fubá, me ajuda com o Pix. Eu tô precisando disso, disso, aquilo. Ai, Fubá. Fubá, me ajuda com isso ou isso ou aquilo. Fubá, minha geladeira tá vazia. Fubá, eu tô passando por dificuldades. Gente, eu sei como que é difícil. Tem uma coisa. Infelizmente, na internet, a gente não tem como separar quem tá mentindo de quem tá falando a verdade. Essa é uma realidade triste pra nós aqui. Não tem como a gente ajudar alguém pela internet. Primeiro, porque a gente não tem como saber quem tá falando a verdade, né? E no meu caso, Fubá, eu não tô no momento de ajudar as pessoas. Eu ajudo às vezes, sabe? Eu ajudo quando eu vejo alguém que tá precisando de alguma coisa. Essa semana mesmo, eu tava com um amigo que tava... Daí, tava junto comigo, com a Vanessa. Ele tava precisando de umas coisas. Ajudei ele. Mas, assim, umas coisas que eu podia ajudar, sabe? Eu não sou youtuber rico, que eu consigo ajudar todo mundo. Já teve momentos que eu dei muito assista básica na minha cidade. Já teve momentos que eu ajudei as pessoas de uma maneira melhor, né? Mas hoje, no momento, eu tô precisando trabalhar bastante pra conseguir pagar minhas contas, que eu tô falando da minha casa, que eu precisei construir uma pra mim, né? Então, se Deus abençoar, Fubá, futuramente, eu vou conseguir ajudar as pessoas de novo, conseguir dar assista básica de novo. Vou conseguir superar, né? Toda essa situação. Que hoje, graças ao CES, eu consigo pagar minhas contas. Mas ainda não tô no nível de sair ajudando todo mundo aí. Principalmente com essa conta alta que vocês mandaram aqui pra mim. Mas eu desejo, no fundo do meu coração, que Deus abençoe o CES, assim como Ele me abençoou, Fubá. Há pouco tempo atrás, eu não tinha dinheiro pra pagar minhas contas também. Tava tudo atrasando. Eu não conseguia ver a luz no fim do outono, assim a pessoa falava, né? E Deus me abençoou, Fubá. Com o serviço que eu tô aqui com o CES maravilhoso. Cheio de pessoas amadas que me assistem. E tô conseguindo pagar tudo. E se antes eu não tinha nada, hoje eu tenho um carro, tenho uma casa alugada muito boa. E logo vou ter minha casa de verdade, minha mesmo. Então, Fubá, acredite que as coisas vão dar certo pra vocês. Não desespere, não põe na mão de Jesus, viu? Assim como Jesus me ajudou, Ele vai ajudar vocês também. Porque é todo mundo filho de Deus, né? Todo mundo irmão perante o Senhor. Então, Deus vai ajudar vocês também. Não desista, Fubá. Desculpa quando eu podia ajudar vocês com dinheiro. Mas no momento, o que eu posso fazer aqui é fazer vídeo com vocês. É isso, Fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Deu um fuçado como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, viu? Ajuda o canal a crescer. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam nos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Nem que seja um momento de dificuldade. Tente ver alguma maneira de sorrir aí. Que é o que eu gosto de saber do vocês. Tchau, até o próximo vídeo.